Hoje eu vou quebrar as regras da escola pra me tornar um novo diretor E a primeira regra que eu vou quebrar é Espalhar o lixo por todo o corredor da escola E pra fazer isso é só eu quebrar essa lixeira E deixa eu aproveitar e dar uma espalhada nesse lixo Aê, primeira regra quebrada Que bagunça é essa? Eita, é o diretor Foi você, Cadres? Eu acho que ele me viu Volta aqui, seu engraçadinho Deixa eu cair fora daqui Ufa, consegui fugir Mas nossa, esse diretor já ficou bravo quando eu quebrei essa regra Imagina só quando ele me vê quebrando a última e pior regra de todas Será que ele vai me expulsar? Agora, pra quebrar a próxima regra Eu preciso soltar uma bombinha na privada E pra isso eu preciso pedir uma bombinha pro Biruta Biruta, eu preciso de ajuda Eu escutei que você tava precisando de uma bombinha? Isso mesmo Ha, deixa comigo Ué, Biruta, você vai fazer a bombinha aqui no laboratório? Eu consigo fazer uma em qualquer lugar Aproveita que você não tá fazendo nada e pega a pôvora ali no baú Eu pego quantas? Não, mas cinco já é suficiente Você que manda E deixa eu pegar uma pílula também Já que eu vou precisar usar no próximo desafio Aqui ó, toma, Biruta Obrigado, terminei a bombinha Pode pegar Vai querer ver o que eu vou fazer? É claro que eu vou Bom, então vamos lá deixar uma surpresinha no banheiro Agora é só jogar a bombinha na privada Que ali tá a minha vítima A porta? A privada Você é louco, Cadres? Eu vou sair daqui antes que alguém pegue a gente Eita, tá saindo água da privada É melhor eu sair daqui Senão vou me molhar todo Mas agora é só esperar alguém ter vontade de ir no banheiro Eu quero muito ver quem vai cair nessa surpresinha E olha, o sinal tá tocando É hora da próxima regra que eu vou quebrar Que agora eu só preciso ir pra sala de aula Porque o meu próximo desafio é distrair o professor pra jogar um remédio no café dele Hoje eu vou ensinar como se comportar na sala de aula Que aula chata Muito engraçadinho você, né, Cadres? Calma, professor Eu só mostrei uma coisa que a gente não pode fazer na sala de aula Aham, sei Eu não consegui distrair o professor Eu acho que eu vou precisar de ajuda Se alguém mais tiver com alguma dúvida É melhor falar em agora Aqui, professor O que foi, Cadres? Ô, Biruta, ele não entendeu Já tô indo, Biruta Isso, distrai ele Ali o café do professor Desafio concluído Agora é só esperar o professor tomar um pouquinho Ah, que vontade de tomar um cafezinho Deve tá bem quentinho Que estranho Tá muito bom Ué, eu peguei a pior pílula O café não era pra tá bom Eita, minha barriga Gente, eu não tô me sentindo muito bem O que que foi, professor? Nada não Eu vou no banheiro e já vou Deu certo O que será que vai acontecer com ele lá no banheiro? Vamos lá, Biruta Ou o professor vai se molhar todinho Eu não vou perder isso por nada Fala baixo O professor não pode saber que a gente tá aqui Ah, eu tô apertado Eu tô apertado Eu não consigo mais segurar Olha lá O banheiro deve tá cheio de água Ai, quem fez isso? Cadres Ele não pode saber que foi a gente Eu preciso usar o banheiro Já sei A próxima regra que eu vou quebrar Vai ser de trancar o professor no banheiro Me ajuda aqui, Biruta Te ajudar como? Me dá impulso pra fechar a porta Toma Boa Alguém abre a porta Ele ficou preso Eu vou contar tudo pro diretor Vamos voltar pra sala antes que o diretor pegue a gente Ufa, ainda bem que ninguém pegou a gente Então, alunos Tenho algo pra contar O professor de vocês não está passando bem E por isso não vai ter mais aula hoje Vocês estão todos liberados O professor não vai dar mais aula no próximo horário Aê, um já foi Eu consegui fazer o professor ir embora Será que ele vai voltar? É claro que não Acho que o professor me viu pela porta do banheiro Como? Tava cheio de água lá dentro Não sei Mas eu vou me esconder durante um tempo Vai que ele chega do nada Tchau, Biruta Agora que todos foram embora Eu posso quebrar a próxima regra De colocar animais na escola Mas pra quebrar essa regra Eu preciso da ajuda de alguém Oi, Cadres Você vai colocar animais na escola? Isso é segredo, hein? Não vai contar pro diretor Também quero participar Tá bom, você fica encarregado De levar as cordas pro bosque Combinado Agora, onde será que os animais estão? Será que eles se esconderam? Eles devem estar por aqui Vaquinha Cadê a vaquinha? Mou Ai, que susto, foguinho Conseguiu muitas cordas? Sim, até achei uns animais do caminho Boa, agora me dá elas Toma, Cadres Uma galinha Peguei Preciso de mais animais Vamos pegar mais alguns Pra encher a escola Tô gostando dessa ideia Eu acho que aqui tem bastante animais Agora, a próxima regra que a gente vai quebrar É fazer barulho na biblioteca Tive uma ideia, Cadres E se a gente colocar os animais dentro da biblioteca? Nossa, gostei Cadres, a Ana tá bem ali Que pena, hein? Eu já soltei os animais Mas agora é sua vez, foguinho Ai, ai O que você pensa que tá fazendo, Cadres? Mas eu não fiz nada Fiz sim Eu estava aqui estudando E você e o foguinho trouxeram um monte de animais pra cá Ele me obrigou, Ana Os animais só queriam estudar um pouquinho também Você vai vir só, Cadres É melhor a gente sair daqui, foguinho Se vocês saírem daqui, eu vou contar tudo pro diretor Por que você vai fazer isso, Ana? Só deixo vocês saírem daqui se me ajudarem Ajudar no quê? Essa mimada só atrapalha a gente Vocês que estão atrapalhando Desembucha logo Eu quero o fone de ouvido do professor Pra conseguir estudar em paz Mas isso não é quebrar as regras? É melhor ir logo Ou eu conto pro diretor Vamos, foguinho Eu não quero que a Ana atrapalhe a gente A gente pega o fone de volta Pra terminar o nosso plano O fone deve estar lá na sala do professor Vamos, Lago Não gosto de ficar obedecendo a Ana Agora que a gente chegou Você procura no armário dele E você? Eu procuro nas cadeiras dos alunos Eu vou olhar direitinho Vai que alguém já pegou o fone escondido Eu acho que não tá por aqui Achei o fone Rufa, ainda bem que você achou ele Pois é Quero ficar livre dela rápido Agora é só entregar o fone pra ela Espera, cadê ela? A mimada? Tá logo ali Vocês são muito lerdos, hein? Conseguiram fazer o que eu pedi? Mostra pra ela, foguinho Obrigado Já pode dar ele pra mim Espera Primeiro você tem que prometer Que não vai dedurar a gente Isso mesmo Ah, tá bom Prometo que não vou dedurar vocês Pode entregar pra ela, Cadres? Pode Se ela contar sobre a gente A gente conta sobre ela Ah, obrigado por me servirem Eu sabia que ela ia fazer isso Essa mimada Agora que ela foi embora É só esperar pelo diretor Já já os barulhos dos animais Vão trazer ele até aqui Eu só quero ver a reação dele Esperar o diretor? Ficou louco É tudo parte do meu plano Mas pra isso A gente precisa distrair ele primeiro E olha lá Ele chegou Animais na biblioteca? Tem que tirar eles daqui rápido Ele vai ficar o dia todo Pra pegar esses animais Quando descobrir quem fez isso Eu vou castigar eles Vamos aproveitar que ele tá distraído Pra quebrar a próxima regra Aí chegamos E a próxima regra que a gente vai quebrar Vai ser pintar uma trollagem Na sala do diretor Você vai buscar a tinta Na sala de artes E você não vai fazer nada? Eu vou fazer a gente tirar O máximo de nota nas provas Que maneiro Vai logo Tô indo Será que ele vai conseguir Governar a escola? Só vou saber se consegui achar as tintas Onde que ficam as tintas? Deve estar em algum baú Achei Agora eu ia levar as tintas pro Cadres Já mudei a nota de todos os alunos da sala Mas o foguinho não chegou ainda Cheguei Finalmente, né? Você trouxe as tintas? Sim Só pegar Agora é só quebrar A próxima regra É de pintar as paredes da sala Eu vou pintar uma trollagem na parede A cabeça do diretor O narigão dele A roupinha dele E agora só falta escrever que ele é careca O diretor não vai aguentar ver o que a gente fez com a sala dele Olha aqui, Cadres Ué, foguinho Você ficou todo sujo de tinta Ah não Se o diretor me ver Ele vai saber que fui eu Fica tranquilo Eu já te falei que eu tenho um plano Me dropa a tinta de volta Por quê? Eu vou me lavar e aproveitar pra esconder as provas Boa Pode ficar Agora que o foguinho foi embora Eu posso traçar o meu último plano E poder quebrar a pior regra de todas Jogar um ovo no diretor E ainda bem que eu consegui pegar um ovo da galinha no bosque Agora só falta achar o diretor Será que ele tá em algum desses corredores? Espera, ele tá bem ali Que estranho A escola tá bem quieta hoje Diretor O que você vai fazer com esse ovo? Toma, diretor careca Volta aqui, seu engraçadinho Você não me pega Ué, diretor Você não consegue me pegar? Eu não acredito que você fez isso Ué Uma hora eu vou te pegar Eu tô esperando essa hora chegar Você não acha que tá velho demais, diretor? Velho é a minha mão quando eu te pegar Será que você consegue me alcançar? Estou quase Pode vir Eu vou te mostrar a surpresinha que eu deixei na sua sala O que você disse? Agora quero ver se ele vai conseguir escapar da minha sala O quê você fez com a minha sala? Eu queria te dar um presente Quer saber? Eu não aguento mais essa escola Sério? Toma aqui a chave dessa escola Eu nunca mais volto aqui Epa Agora eu vou poder ser o diretor da escola sozinho E a primeira regra que eu vou fazer É não ter mais regras